Meus amigos de Itapetim região, vejam bem a chuvada que deu no sertão do Pernambuco, aqui na cidade de Itapetim, foi boa. Desse lado aqui você pode observar que esse açudo aqui conhecido como antigo açudo, que era de Jacinto Santo. Olha aí, represando, né? Depois que a barragem aqui de Pedadonias aqui no Alto sangrou, você pode observar que para ali está uma benção. Muita chuva. Olha aí quanta água. Graças a Deus tem muita água. Favada boa no sertão de Itapetim. Você pode observar que desse lado está assim. Muita água, fartura. Estou mostrando esse vídeo aqui para você, porque aqui a entrada de Itapetim é no sentido vindo de São Centro. São Centro vem por ali, né? E aqui é o açudo, que era de Jacinto Santo, bastante conhecido. Aqui é a entrada de Itapetim, como vocês podem ver. E aqui ao lado é a barragem de Pedadonia, que sangrou. Já teve uma boa vazão esse ano. Sangrou bastante. E aí sangra e desce para cá, para essa barragem daqui. Pisaçu, né? É um açudo. Aqui também pegou muita água. Não é isso? Você pode observar aí, ó. A sangria aí, desse lado de cá, não está aquela pastosa. Mas você pode olhar que pegou muita água, graças a Deus. Ali onde tem o curral que eu filmei logo no começo, ó. A água já entrou. Já está mais da metade para dentro, né? Aqui é o nosso amigo Raposa Branca. Vem ali, ó. Raposa Branca. Fazendeiro. Aqui é a fazendinha de Raposa. Raposa Branca é muito bem alcançada. E aqui é o açudo de Jacinto Santo. Aí, fica com as imagens com esse tapetinho no YouTube. Olha os amigos que estão abajando, meus amigos. Aí, ó. Todo mundo de tapetinho. Todo mundo está satisfeito. É devido à chuva. Todo agricultor, todo mundo. Quem quiser comprar gado barato, tem que pagar. Olha aí. Quem quiser comprar gado barato, ó. Procura aqui Raposa Branca. É isso aí. Raposa do tapetinho. Vamos fazer a propaganda do homem. Olha aí a barragem da abonia como está. Coisa bonita.